A Dayane e eu temos um recadinho pra dar pra você aqui no Leitura de Ouvido. É, temos muitas ideias pra modernizar o podcast, mas pra isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entra em apoia.se barra leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas pra quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. É, o Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se barra leitura de ouvido e vem com a gente pra essa jornada de herói. Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. No episódio de hoje vamos trazer o conto O Tesouro, publicado em 1902 por Eça de Queiroz. Um dos mais importantes escritores portugueses da história, talvez até do mundo. Boa leitura! O Tesouro de Eça de Queiroz Os três irmãos de Medranhos, Rui, Guanes e Rostabal, eram então em todo o reino das Astúrias, os fidalgos mais famintos e os mais remendados. Nos passos de Medranhos, a que o vento da serra levara vidraça e telha, passavam eles as tardes desse inverno, engelhados nos seus pelotes de camelão, batendo as solas rotas sobre as lajes da cozinha, diante da vasta lareira negra, onde desde muito não estalava lume nem fervia panela de ferro. Ao escurecer, devoravam uma códea de pão negro, esfregada com alho. Depois, sem candeia através do pátio, fendendo a neve, iam dormir à estrebaria para aproveitar o calor das três éguas lazarentas, que, esfaimadas como eles, roíam as traves da manjedoura. E a miséria tornava esses senhores mais bravios que lobos. Ora, na primavera, por uma silenciosa manhã de domingo, andando todos três na mata de roquelanes, a espiar pegadas de caça e a apanhar tortulhos entre os roubes, enquanto as três éguas pastavam a relva nova de abril, os irmãos de Medranhos encontraram, por trás de uma moita de espinheiros, numa cova de rocha, um velho cofre de feril. Como se o resguardasse uma torre segura, conservava suas três chaves nas suas três fechaduras. Sobre a tampa, mal decifrável através da ferrugem, corria um dístico em letras árabes, e dentro, até as bordas, estava cheio de dobrões de ouro. No terror e esplendor da emoção, os três senhores ficaram mais lívidos do que sírios. Depois, mergulhando furiosamente as mãos no ouro, estalaram a rir num riso de tão larga rajada que as folhas tenras dos ombros em roda tremiam. E de novo recuaram, bruscamente se encararam, com os olhos a flamejar numa desconfiança tão descabida que Guanes e Rostabal apalpavam nos cintos as cabos das grandes facas. Então Rui, que era gordo e ruivo, e o mais avisado, ergueu os braços como um árbitro e começou por decidir que o tesouro, ou viesse de Deus ou do demônio, pertencia aos três, e entre eles se repartiria rigidamente, pesando-se o ouro em balanças. Mas como poderiam carregar para medranhos, para os cimos da serra aquele cofre tão cheio, nem convinha que saíssem da mata com o seu bem antes de cerrar a escuridão. Por isso, ele entendia que o Mano Guanes, como mais leve, devia trotar para a vila vizinha de Retortilho, levando já ouro na bolsília, a comprar três alforjas de couro, três maquias de cevada, três empadões de carne e três botelhas de vinho. Vinho e carne eram para eles, que não comiam desde a véspera. A cevada era para as éguas. E assim, refeitos, senhores e cavalgaduras, ensacariam o ouro nos alforjes e subiriam para medranhos sob a segurança da noite sem lua. — Bem tramado! — gritou Rostabal, homem mais alto que o pinheiro, de longa guidelha, e com uma barba que lhe caía desde os olhos raiados de sangue até a fivela do cinturão. Mas Guanis não se arredava do cofre, enrugado, desconfiado, puxando entre os dedos a pele negra do seu pescoço de Grou. Por fim, brutalmente, — Manos, o cofre tem três chaves. Eu quero fechar a minha fechadura e levar a minha chave. — Também eu quero a minha, mil raios! rugiu logo Rostabal. Rui sorriu. — De certo, de certo. A cada dono do ouro cabia uma das chaves que o guardavam. E cada um, em silêncio, agachado ante o cofre, cerrou a sua fechadura com força. Imediatamente, Guanis, desanuviado, o saltou na égua, meteu pela vereda de hongos a caminho de retortilho, atirando aos ramos a sua cantiga acostumada e dolente. — Olé! Olé! Sale la cruz de la iglesia, vestida de negro luto! Na clareira, em frente à moita que encobriu o tesouro e que os três tinham desbastado às cutiladas um fio de água. Brotando entre as rochas, caía sobre uma vasta laje escavada, onde fazia como um tanque, claro e quieto, antes de se escoar para as relvas altas. E ao lado, na sombra de uma faia, jazia um velho pilar de granito, tombado e musgoso. Ali vieram sentar-se Rui e Rostabal, com os seus tremendos espadões entre os joelhos. As duas éguas retouçavam a boa erva pintalgada de papoulas e botões de ouro. Pela ramaria andava um meuro assoviado. Um cheiro errante de violetas adoçava o ar luminoso. E Rostabal, olhando o sol, bocejava com fome. Então, Rui, que tirara o sombreiro e lhe confiava as velhas plumas roxas, começou a considerar, na sua fala avisada e mansa, que Guanes, nessa manhã, não quisera descer com eles a mata de Roquelanes. E assim, era a sorte ruim, pois, que se Guanes tivesse quedado em medranhos, só eles dois teriam descoberto o cofre, e só entre eles dois se dividiria o ouro. Grande pena! Tanto mais que a parte de Guanes seria em breve dissipada com rofiões aos dados pelas tavernas. Ah, Rostabal, Rostabal! Se Guanes, passando aqui sozinho, tivesse achado este ouro, não dividiria conosco, Rostabal! O outro rosnou surdamente e com furor, dando um puxão às barbas negras. Não, mil raios! Guanes é sófrago! Quando o ano passado, se te lembras, ganhou os cem ducados ao espadeiro de fresno, nem me quis emprestar três para eu comprar um gibão novo. Vês tu? Gritou Rui, respondecendo. Ambos se tinham erguido do pilar de granito como levados pela mesma ideia que os deslumbrava, e, através de suas largas passadas, as ervas altas silvavam. E para quê? Prosseguia Rui. Para que lhe serve todo o ouro que nos leva? Tu não o ouves de noite como tosse? Ao redor da palha em que dorme, todo o chão está negro no sangue que escarra. Não dura até as outras neves, Rostabal. Mas até lá terá dissipado os bons dobrões que deviam ser nossos para levantarmos a nossa casa e para tu teres de netes e armas e trajes nobres e o teu terço de solarengos, como compete a quem é, como tu, o mais velho dos dimedranhos. Pois que morra e morra hoje, bradou Rostabal. Queres? Vivamente, Rui agarrara o braço do irmão e apontava para a vereda de Olmos, por onde Guanes partira cantando. Logo adiante, ao fim do trilho, há um sítio bom nos silvados. E as de ser tu, Rostabal, que ése o mais forte e o mais destro, um golpe de ponta pelas costas e a justiça de Deus que sejas tu que muitas vezes nas tavernas sem pudor, Guanes te tratava de cerdo e de torpe, por não saberes a letra nem os números. Malvado! Foram! Ambos se emboscaram por trás de um silvado que dominava o atalho, estreito e pedregoso, como um leito de torrente. Rostabal, assolapado na vala, tinha já a espada nua. Um vento leve arrepiou na encosta as folhas dos álamos e sentiram o repique leve dos sinos de retortilho. Rui, coçando a barba, calculava as horas pelo sol que já se inclinava para as serras. Um bando de corvos passou sobre eles grasnando e Rostabal, que lhes seguira o rouo, recomeçou a bocejar com fome, pensando nos empadões e no vinho que o outro trazia nos alforges. Enfim, alerta. Era na vereda a cantiga dolente rouca atirada aos ramos. Olé, olé, sale la cruz de la iglesia vestida de negro luto. Rui murmurou, na ilharga, mal que passe. O chouto da égua bateu o cascalho. Uma pluma num sombreiro vermelhegeou por sobre a ponta das silvas. Rostabal rompeu de entre a sarça com uma brecha atirou o braço a longa espada e toda a lâmina se embebeu um alimento na ilharga de Guanes quando ao rubor bruscamente ele se virava da cela. Com um surdo arranco tombou de lado sobre as pedras. Já Rui se arremessara aos freios da égua Rostabal caindo sobre Guanes que arquejava de novo lhe mergulhou a espada agarrada pela folha como um punhal no peito e na garganta. A chave gritou Rui e arrancada a chave do cofre ao seio do morto ambos largaram pela vereda. Rostabal adiante fugindo com a pluma de sombreiro quedada e torta a espada ainda nua entalada sob o braço todo encolhido arrepiado com o sabor do sangue que lhe espirrara para a boca Rui atrás puxava desesperadamente os freios da égua que de patas fincadas no chão pedregoso arreganhando a longa dentuça amarela não queria deixar o seu amo assim estirado abandonado ao comprido das sebes. Teve de lhe espissaçar as ancas lazarentas com a ponta da espada e foi correndo sobre ela de lâmina alta como se perseguisse um mouro que desembocou na clareira onde o sol já não dourava as folhas. Rostabal arremessara para a relva o sombreiro e a espada e debruçado sobre a laje escavava em tanque de mangas arregaçadas lavava ruidosamente a face e as vargas. a égua quieta recomeçou a pastar carregada com os alforges novos que guanes comprarem retortilho. Do mais largo abarrotado sordiam dois gargalos de garrafas então Rui tirou lentamente do cinto a sua larga navalha sem um rumor na relva espessa deslizou até Rostabal que resfolegava com as longas barbas pingando e serenamente como se pregasse uma estaca num canteiro enterrou a folha toda no largo doce dobrado certeira sobre o coração. Rostabal caiu sobre o tanque sem um gemido com a face na água os longos cabelos flutuando na água a sua velha escarcela de couro ficar entalada sobre a coxa para atirar de dentro a terceira chave do cofre Rui só levou o corpo e um sangue mais grosso forrou escorreu pela borda do tanque fumegando. Agora eram dele só dele as três chaves do cofre e Rui alargando os braços respirou deliciosamente. Mal a noite descesse com o ouro metido nos alforjes guiando a fila das éguas pelos trilhos da serra subiria amedranhos e enterraria na dégua o seu tesouro e quando ali na fonte e além rente aos silvados só restassem sobre as neves de dezembro alguns ossos sem nome ele seria o magnífico senhor de medranhos e na capela nova do solar renascido mandaria dizer missas ricas pelos seus dois irmãos mortos mortos como? Como devem morrer os de medranhos a pelejar contra o turco? Abriu as três fechaduras apanhou um punhado de dobrões que fez retinir sobre as pedras que por o ouro que fino que late e era o seu ouro depois foi examinar a capacidade dos alforjes e encontrando as duas garrafas de vinho e um gordo capão assado sentiu uma imensa fome desde a véspera só comer uma lasca de peixe seco e há quanto tempo não provava capão com que delícia se sentou na relva com as pernas abertas e entre elas a ave loura que recendia e o vinho cor de âmbar ah Guanes fora bom mordomo nem esquecer azeitonas mas por que trouxer a ele para três convivas só duas garrafas? rasgou uma asa do capão devorava grandes dentadas a tarde descia pensativa e doce com nuvenzinhas cor de rosa para além na vereda um bando de corvos grasnava as éguas fartas dormitavam com o focinho pendido e a fonte cantava lavando o morto Rui ergueu à luz a garrafa de vinho com aquela cor velha e quente não teria custado menos de três marévidis e pondo gargalo a boca bebeu em sorvos lentos que lhe faziam ondular o pescoço peludo ó vinho bendito que tão prontamente aquecia o sangue atirou a garrafa vazia destapou a outra mas como era avisado não bebeu porque a jornada para a serra com o tesouro requeria firmeza e acerto estendido sobre o cotovelo descansando pensava em medranhos coberto de telha nova nas altas chamas na lareira por noites de neve e o seu leito com brocados onde teria sempre mulheres de repente tomado de uma ansiedade teve prece de carregar os alforges já entre os troncos a sombra se adensava puxou uma das éguas para junto do cofre ergueu a tampa tomou um punhado de ouro mas oscilou largando os dobrões que retilentavam no chão e levou as duas mãos aflitas ao peito que é Dom Rui raios de Deus era um lume um lume vivo que se lhe acendera dentro lhe subia até as guelas de arrasgar o gibão atirava os passos incertos e a arquejar com a língua pendente limpava as grossas babas de um suor horrendo que o regelava como neve ó Virgem Maria outra vez o lume mais forte que alastrava o ruía gritou socorro alguém Guanes Rostabal os seus braços torcidos batiam o ar desesperadamente e a chama dentro galgava sentia os ossos a estalarem como as traves de uma casa em fogo cambaleou até a fonte para apagar aquela labareda tropeçou sobre Rostabal e foi com o joelho fincado no morto arranhando a rocha que ele entre uivos procurava o fio de água que recebia sobre os olhos pelos cabelos mas a água mais o queimava como se fosse um metal derretido recuou caiu para cima da relva que arrancava os punhados e que mordia mordendo os dedos para lhe sugar a frescura ainda se ergueu com uma baba densa a escorrer-lhe das barbas e de repente esbugalhando pavorosamente os olhos berrou como se compreendesse enfim a traição todo o horror é veneno oh Dom Rui o avisado era veneno porque Guanis apenas chegar a retortilho mesmo antes de comprar os alforges correr a cantando a uma viela por detrás da catedral a comprar ao velho droguista judeu o veneno que misturado ao vinho o tornaria a ele a ele somente dono de todo o tesouro anoiteceu dois corvos de entre o bando que grasnava lenho e silvados já tinham pousado sobre o corpo de Guanis a fonte cantando lavava o outro morto meio enterrado na erva negra toda a face de Rui se tornara negra uma estrelinha tremeluzia no céu o tesouro ainda lá está na mata de Roquelinas chegamos ao fim da leitura de ouvido obrigado por nos acompanhar até agora e esperamos que você tenha gostado se você gostou desse podcast vai ajudar muito se você compartilhar ele com alguma pessoa que também gosta de leitura como você e a gente te vê na próxima leitura o podcast é produzido por mim Lucas Pieseschi e também produzido e narrado por Daiana Pasquim essa foi uma produção da Roca Studios e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto